O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Imagine que você está com dor de cabeça. Isso é o seu problema. Agora o que você vai fazer para resolvê-lo é outra história. É possível não fazer nada, tomar um remédio ou até mesmo bater a cabeça contra a parede. O exemplo que eu acabo de dar está na tese de doutorado em Direito do Felipe Mota e serve para mostrar a diferença entre um problema e a reação a ele. Hoje o Em Tese fala sobre justiça criminal e o processo de acumulação de capital na nossa sociedade. Bem-vindo, Felipe. Muito obrigado pelo convite, Aline. Felipe, eu queria que você explicasse melhor essa analogia que eu citei no início do programa. Olha, essa analogia é algo que parece bastante simples e de fato é, mas ela é pouco compreendida porque ela está indicando uma espécie de mudança de visão que aconteceu na criminologia há mais ou menos 50 para 60 anos. Que foi mais ou menos o seguinte, quando a criminologia nasce no final do século XIX, as pessoas estavam muito preocupadas em olhar o comportamento individual, olhar o que leva uma determinada pessoa a cometer um crime X, Y, Z. Que tipo de circunstâncias estão ali influenciando essa conduta? Será que seria do corpo? Seria eles os hormônios? Seria genéticos? Seriam sociais? Seria o meio onde a pessoa está inserida e assim por diante? E aí esse era o foco essencial dado a isso. Só que ao longo de muita pesquisa, acabou vendo que nós temos um problema mais complicado ainda para observar o sistema penal, que é a forma de reagir a esse problema. Que quando a gente já está falando em crime, quando a gente já está falando em pena, quando a gente está falando em processo e outras coisas, a gente está indicando uma forma de reagir a algo identificado como um problema. E aí muitas vezes as pessoas criticam os criminólogos dizendo você está dizendo então que o homicídio não é uma coisa ruim quando a gente está criticando a reação a esse homicídio? Quer dizer que você está dizendo que determinados crimes patrimoniais eles são socialmente bons quando a gente está criticando a reação a esse problema? Então é uma ideia para dizer olha, quando a gente está fazendo uma crítica ao sistema penal, quando a gente está pensando isso, a gente está pensando uma forma de reação ao problema, não o próprio problema. Então o que muitos criminólogos críticos indicam desde então é para você poder superar essa questão do sistema penal, a gente precisa olhar para o sistema penal como uma forma de reação e começar a pensar outras formas de reação que não o sistema penal para esses problemas. Então ela é uma distinção sutil, mas que faz toda a diferença quando a gente está discutindo o tema. Então não é a negação do problema, mas uma forma de convidar a pensar outras formas de reagir a esse problema. E no seu trabalho você fala justamente disso, que o volume de pessoas criminalizadas na nossa sociedade cresce e que na verdade esse crescimento é tão grande que se a gente fizer um cálculo, uma brincadeira aí, matemática, a gente vai perceber que em um dado momento vai ter tanta gente presa quanto solta. Como que funciona essa lógica? Olha, existe um criminólogo argentino que volta e meia aparece nos lugares como notícia, porque ele também é ministro do Supremo Tribunal deles, que é o Eugênio Raul Zaffaroni, e ele comenta num livro dele no final da década de 90 que a gente tem um determinado projeto de criminalização que está fadado a não ser realizado. E aí o que diabos ele está falando com isso? É mais ou menos o seguinte, se a gente levar a cabo o projeto de prender todo mundo que comete um crime, a gente vai acabar prendendo todas as pessoas, porque são tantas as condutas que são definidas como crime. No Brasil teve uma pesquisa do Ministério da Justiça, por exemplo, há alguns anos, que identificou mais ou menos 1.680 condutas definidas como crime no nosso país. Então, eu diria que ninguém conhece todas essas 1.680 condutas de cor. E se você for olhar, são tantas as condutas, das mais banais que a gente imaginar, até as mais severas, que de fato, se a gente começar a aplicar a sanção prevista para cada um deles, todo mundo vai preso sem exceção. Só que isso é uma contradição, porque se a gente tem um sistema penal que tem como finalidade exatamente evitar a dissolução social, para evitar as condutas antissociais mais severas de todos, se a gente prende todo mundo, a gente dissolve a sociedade, porque a gente cria uma sociedade encarcerada. E a gente entra, inclusive, em contradições como quem que vai cuidar dessas prisões, quem que vai prender e assim por diante. Então, se a gente leva a cabo esse projeto, a gente está fadado ao fracasso. Só que as pessoas estão freneticamente tentando levar a cabo esse projeto, até que vai chegar um determinado momento que a gente vai ser obrigado, por razões materiais, a rever isso. Felipe, o sistema penal brasileiro hoje, ele está fortalecido e por quê? Olha, a gente pode se aproximar dessa pergunta por vários ângulos, de várias formas. Uma possibilidade que eu arrisco ao longo da tese é dizer que as estruturas que auxiliam a produção e a circulação do capital, ela está diretamente ligada com momentos e ciclos, que a gente tem períodos de crescimento, períodos de crise, e essas coisas são cíclicas. E a cada momento que isso acontece, o capitalismo precisa se reinventar. A gente precisa reinventar como produzir, como circular, como vender, como anunciar, e tantas outras coisas a gente precisa reinventar a cada momento. E hoje, por exemplo, a gente vive um desse período de crise e as pessoas estão, mais uma vez, tentando reinventar esse troço. E uma das coisas que é reinventada a cada um desses momentos é o Estado. O Estado se reinventa e, dentre outras coisas que são reinventadas, as próprias estruturas do Estado, dentre elas o sistema penal. Então, a última grande crise que faz essa mudança, que inaugura o período que a gente começou a viver nos últimos 30, 40 anos, ela também marca uma mudança no sistema penal. A gente tem uma saída de um Estado social, que a gente tem políticas sociais de saúde, educação, etc. E esse modelo é esgotado e outro modelo vai entrando no lugar ao longo da década de 80 e 90, que aí alguns autores começam a chamar de um Estado penal. A gente tira vários desses serviços públicos, vários desses serviços do Estado, mas a gente infla um outro serviço público, um outro serviço do Estado, que é o serviço da segurança pública, o serviço do sistema de segurança criminal. Nisso, a gente acaba entrando num ciclo de hiperencarceramento. muitas vezes para solucionar também outros problemas gerados pela saída do Estado desses outros espaços. E aí, quando a gente está falando também de um espaço de capitalismo periférico, como o caso do Brasil, a gente tem isso agravado. E aí a gente entra, ao longo da década de 90, numa lógica de aprender mais, de manter mais tempo na prisão, de aumentar a quantidade de processos que se tentam resolver a partir do sistema penal. Isso acaba gerando um efeito bola de neve, porque a gente já tinha um modelo que permitia o hiperencarceramento, só que a gente vai aumentando e criando novas ferramentas que permitem o controle penal cada vez maior. Isso não é uma peculiaridade brasileira. A gente tem outros países do mundo que estão fazendo, que fizeram isso desde então, e a gente entra nesse barco junto. E aí a gente acaba aumentando, 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 e a gente cria uma espécie de dependência. A gente fica dependente dessa política criminal, porque a gente não consegue pensar uma alternativa a ela. Recentemente, aqui no Brasil, houve um caso que ganhou repercussão na mídia, nas redes sociais, que foi o estupro de uma adolescente, um estupro coletivo. E a gente viu muitas pessoas pedindo novas leis para punir esse tipo de crime. De que maneira que esse acontecimento se enquadra naquilo que você estudou? Ele tem tudo a ver com a primeira pergunta feita, ou seja, como que a gente reage ao problema, e assim como ela tem tudo a ver com o momento atual que a gente vive do sistema penal. Que a gente tem mais ou menos o seguinte problema. A conduta relatada que aparece no vídeo, que foi divulgada, etc., ela é horrível, não tem como dizer que não é algo péssimo. Podemos definir como um problema, só que a gente lida com níveis distintos de violência quando a gente está olhando para aquela mesma coisa e para esses níveis distintos de violência. Tem um criminólogo, já falecido, italiano, chamado Alessandro Baratta, e ele traça esses distintos níveis para fazer uma distinção didática entre uma violência individual, uma violência institucional, uma violência estrutural. ali a gente identifica muito facilmente a violência individual. E é muito fácil focar nisso, porque aquilo é muito visceral. Quando a gente olha uma determinada pessoa matando outra, roubando outra, ou cometendo um estupro contra outra, é muito fácil você identificar que A está cometendo uma violência contra B. Essa é uma violência individual. A violência institucional seriam violências, por exemplo, levadas a cabo por instituições não necessariamente oficiais, então nós temos o sistema penal, nós temos a polícia, nós temos o próprio direito e a forma coativa do Estado, mas nós temos outras formas de violência institucionais, como, por exemplo, violência simbólica gerada pela comunicação social e tantas outras coisas que a gente pode discutir a partir daí. E nós temos uma violência mais profunda, ela é maior, ela é macro, que a gente também pode olhar ali e aquele caso serviu como uma espécie de exemplo para discutir isso, que aí veio uma outra forma de clamor, um outro tema que entra em pauta, que é exatamente a discussão de gênero, a cultura do estupro, etc., que ela vem com muita força aí. E muitas vezes as pessoas discutindo isso, elas não veem que elas estão discutindo desde camadas distintas de violência. Elas dizem, a gente precisa punir pernalmente aquelas pessoas, mas a gente não vai solucionar com isso esse problema estrutural da violência de gênero. Então, quando a gente olha para a crítica que a gente faz ao sistema penal é não vamos ignorar que aquele caso acontecido é um caso bastante brutal e que precisa ter uma resposta, mas essa resposta possível, e que a gente infelizmente está olhando só para o sistema penal, ela não vai nem arranhar, nem encostar de leve nesse problema dessa violência estrutural, que é a violência patriarcal, que é essa violência de gênero que a gente tem. Então, a gente precisa pensar em tudo isso ao mesmo tempo, são questões mega complexas e, infelizmente, quanto mais a gente pensa em usar o sistema penal, mais a gente não toca no problema de forma profunda, porque o sistema penal é feito para lidar só com violência individual. É como diria o Alessandro Barata nesse texto que ele escreve, o sistema penal é uma forma de violência institucional do Estado para combater a violência individual, mas perpetuar a violência estrutural. Então, ela acaba gerando esse tipo de contrassenso. O Em Tese faz o intervalo e já voltamos. O Em Tese fala hoje sobre justiça criminal e o processo de acumulação de capital. O nosso convidado é o Felipe Mota, doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Felipe, no primeiro bloco, a gente falou um pouco sobre o pano de fundo do seu trabalho, mas o seu trabalho teve um foco que foi na política criminal de drogas. Por que você escolheu esse foco? Na verdade, a ideia original do trabalho era para suprir uma espécie de lacuna que eu tinha identificado na dissertação de mestrado. Eu estava trabalhando com conflito social ali naquele período e eu deixei de lado um espaço que não deu tempo de trabalhar, que era exatamente a projeção que tinha esse modelo local de reação social, ou seja, o sistema penal. Ele é local quando a gente diz, porque ele tem características muito nacionais. Algo que é crime no Brasil pode não ser crime em outro lugar, ou algo que é punido da forma X em outros lugares pode ser punido de forma Y aqui no Brasil. Então ela tem esses contornos locais, mas mesmo assim ela tem consequências geopolíticas. E aí isso estava meio que de forma mais ou menos intuitiva me gerando essa provocação e a política criminal de drogas apareceu aí como uma espécie de recorte possível para trabalhar isso, já que não dava para ampliar muito, porque também não se tornava factível o trabalho. e com ela acabou que saiu melhor do que o que estava esperando. Porque conforme a gente vai estudando a história do proibicionismo na política proibicionista de drogas, ou seja, como que a gente começa a proibir, como que essas drogas que antes eram permitidas ou que antes não apareciam nesse cenário se transformam naquilo que a gente tem hoje. Elas não eram proibidas e passaram a ser. Como que isso acontece? Qual o processo que leva a isso? E a gente vê que esse processo já nasce. É uma peculiaridade muito específica desse processo, que ela já nasce geopolítica. Já são discussões internacionais, elas já nascem de tratados e reuniões internacionais, especialmente para discutir políticas econômicas no leste asiático, especialmente China e sudeste asiático. E isso já nasce geopoliticamente e isso só vai se afirmando depois, posteriormente, mais e mais geopoliticamente. Então, muito embora o crime da lei de drogas no Brasil seja brasileiro e não extravase para outros espaços, ela acaba dialogando com todos esses espaços. E mais, a forma de produção, circulação, não só dessa coisa que a gente está chamando de crime, do tráfico de drogas e assim por diante, mas também a repressão a isso também é eminentemente geopolítica, porque a produção dessas tecnologias de repressão, etc., não são locais, elas precisam circular, precisam ter interesses econômicos na manutenção desse sistema que são muito mais complexos que aparecem à primeira vista. Você fala de questões geopolíticas e no seu trabalho você usa teorias latinas em alguns momentos. Que teoria é essa e por que você usa isso no seu trabalho de doutorado? O pensamento latino-americano, especialmente os pensamentos, depende da linha que a pessoa segue. Uns vão chamar de filosofia da libertação, quando a gente está falando de um determinado período ali da década de 70, e depois isso vai dialogando e meio que sendo bastante entrelaçado com teorias que eles vão chamar uns de pós-coloniais, especialmente nos espaços anglo-saxão Estados Unidos, Inglaterra, e muitos pensadores indianos também produzindo nesses espaços, ou descoloniais, como alguns preferem. E esse pensamento descolonial, ele começa, ele pega, na verdade, um barco que já estava andando e começa a pensar mais profundamente outras dimensões de peculiaridades da periferia do mundo. Exemplo, a América Latina não pode ser pensada com as mesmas ferramentas que a gente pensa a Europa, que a gente pensa Estados Unidos, que a gente pensa Japão, porque ela tem peculiaridades não só sociais locais, como históricas também. E todas essas questões, elas geram peculiaridades que precisam ser levadas em conta. E essas teorias, elas acabam aparecendo como as mais adequadas para pensar esse tipo de problema. Então, conflito social, sistema penal, etc., pensado no contexto latino-americano, não pode ser feito com a importação pura e simples de teorias de fora. O que não significa que a gente não possa usar teorias europeias, teorias estadunidenses, e por diante. Mas a gente precisa sempre jogar uma pitada dessas teorias locais para poder interpretar melhor a nossa própria realidade, senão fica uma teoria fora do lugar. A gente está falando agora de teoria, né? E você usa em alguns momentos no seu trabalho autores das criminologias de bases marxistas. Que autores são esses? De que maneira que eles auxiliaram no seu processo, no seu trabalho? Bem, quando a gente começa a falar de criminologia marxista, a gente tem várias fases em que o Marx é recuperado na criminologia, mas a última e mais fértil delas é mais ou menos na virada para a década de 70. Ali nos primeiros anos da década de 70, 71, 72, 73, esse debate acaba ficando muito fértil para poder pensar como que o conflito social e o sistema penal está intimamente interligado com a forma que a gente produz. No sentido, como que a gente produz a nossa vida em sociedade, etc. Como que, no final das contas, é capitalista. Como que o capitalismo tem relação com o sistema penal e como que isso não surge de graça. E como que a gente mantém violências estruturadas a partir disso. Nós temos autores como Jock Young, como Ian Taylor e tantos outros. Nós temos aqui no Brasil diversos autores que começam a pensar desde essas perspectivas. Nós temos a Escola Paranaense, com especial destaque para o professor Juarez Cirino dos Santos. Nós temos Santa Catarina, professoras como a Vera Regina Pereira de Andrade. Nós temos o Rio de Janeiro também, com o Nilo Batista, com a Vera Malaguti Batista e tantos outros. É uma escola riquíssima que começa desde então e que trabalha com essa perspectiva exatamente para identificar desde essa reação social, desde a perspectiva da reação social, que também dialoga com aquilo que foi trabalhado no primeiro bloco. E aí, então, nessa questão como que isso é recepcionado localmente, acaba gerando uma série de escolas e vertentes a partir de então. E hoje em dia, por exemplo, pensando no meu trabalho especificamente, isso aparece não só para ver a inter-relação entre esse sistema econômico e esse sistema de repressão, esse sistema de reação a determinadas formas de problema, como acaba gerando outros saltos para pensar a questão geopolítica e manter a coerência teórica na teoria marxista da dependência. Que ela acaba dialogando muito de perto para poder nos fornecer verdadeiros saltos interpretativos nessa realidade da política criminal de drogas. Como que isso se relaciona, apesar de parecer localmente, como que isso se relaciona com a perpetuação de uma relação de dependência regional. O sistema penal, do jeito que ele está posto hoje, ele não está conseguindo resolver os problemas sociais. Isso é um fato. Por que, na sua visão? Olha, a gente poderia ir até mais além. Tem determinados autores, e eu até compartilho dessa ideia, vão dizer, ele não está solucionando os problemas que ele se pretende hoje, mas ele nunca solucionou os problemas que se pretende. Desde que o sistema penal moderno nasceu, ele já nasceu fracassado. Um desses principais autores que falam esse tipo de coisa é o Michel Foucault. E ele vai dizer, ele nasce fracassado e a história do sistema penal é a história de tentar reformar esse sistema para que ele consiga cumprir isso. E aí depois a criminologia marxista vai entrar nesse barco para dizer, ele não cumpre aquilo que promete, mas ele cumpre outras coisas. E essas coisas que ele cumpre, como por exemplo a perpetuação de formas de violência, como por exemplo a perpetuação da violência de gênero, é muito interessante desde o ponto de vista econômico. Ele perpetua determinadas coisas que fundamentam exatamente a perpetuação das nossas relações sociais hoje. Então sempre que a gente está pensando formas de transformar essa colcha de retalho e mais colcha de retalho ainda para tentar salvá-lo, é a mesma história desse mesmo fracasso. Você fala no seu trabalho, na sua tese, da dificuldade desse pensamento que você apresentou aqui para a gente hoje, sair do muro da universidade, da academia, e chegar até a sociedade. Por que existe tanta dificuldade? Olha, isso existe por uma série de fatores, isso pode ser visto também por uma série de escopos, isso pode ser trabalhado desde a própria formação da universidade, e como o papel da universidade hoje em dia, o papel das teorias e dos trabalhos produzidos dentro do espaço acadêmico, como que isso dialoga pouco com os espaços além muros, e até com as próprias questões técnicas do sistema penal, como que ela acaba sendo tão complexa que acaba virando um discurso, no mínimo, elitizado. E esse discurso elitizado, ele acaba, muitas vezes, sendo não só um discurso que não tem essa penetração social, que não permeia esses espaços sociais, porque ele não tem capacidade de dialogar, como muitas vezes ele acaba sendo desenvolvimentos desnecessários. São coisas que as pessoas que, em tese, seriam as destinatárias disso, não estão sendo ouvidas para saber se elas realmente precisam daquilo que está sendo desenvolvido e que teria que ultrapassar isso. Assim como nós temos, no caso do sistema penal, outros fatores, como, por exemplo, o interesse em discutir criticamente isso, que daí a gente coloca em xeque, a gente coloca exatamente em ruínas as bases daquilo que está sustentando esse sistema penal, e isso não é muito interessante, que daí isso é politicamente desconfortável, porque a gente acaba tendo que pensar outras formas de política criminal, até uma forma de reagir a esse problema que não seja penal mesmo, e isso é ruim, é complicado, e quando a gente está falando de gestão pública, é muito mais fácil você manter a mesma coisa, que gera votos, você dizer que vai aumentar a quantidade de polícia na rua, que você vai aumentar o sistema penal e assim por diante, você acaba mantendo esses mesmos interesses intocados, você mantém a mesma roda girando sem parar, e aí esses discursos acabam não transbordando para fora da academia, muito embora ele não seja o único, eu não sou pioneiro em nada nesse ponto, a criminologia crítica na academia brasileira, ela é muito forte, só que ela ainda é muito concentrada nesses pequenos espaços. Agora, qual é a contribuição do Felipe, do pesquisador Felipe, e da tese do Felipe nesse contexto que a gente apresentou no programa? Olha, talvez a mais interessante delas seria exatamente essa questão da política criminal de drogas, e obviamente não daria para trabalhar todas as minúcias disso aí, mas como que a gente, com essa política criminal, a gente não só não soluciona o problema que a gente se pretende, por exemplo, evitando a difusão de determinadas substâncias proibidas, como a gente reforça, não só a indústria de produção dessas substâncias, como a gente reforma a indústria de controle do crime. São duas coisas que caminham lado a lado e se interpenetram muito fortemente, e nisso a gente acaba gerando uma dupla dependência. A gente perpetua formas e mecanismos de dependência econômica, como a gente perpetua também uma dependência dessa política criminal, porque a gente está num determinado momento que se a gente simplesmente removesse isso e dissesse, hoje não existe mais tráfico de drogas no Brasil definido como crime, a gente não solucionaria o problema. A discussão não para por aí, com a simples revogação, por exemplo, de uma lei. Ela é muito mais complexa do que isso, e a gente gera essa dependência social dessa política criminal. Só que o problema dessa dependência social é que ela tem um custo social muito alto, especialmente para quem tem que levar a cabo a política repressiva, como no caso do Brasil, que é basicamente, muita gente morre. Muita gente morre em conflitos com a polícia, de todos os lados. Não é uma espécie de defesa banalizada, como a gente ouve por aí, de defender bandidos e mocinhos. Muita gente morre, todas essas perdas são perdas. E esse custo social, ele só tende a aumentar conforme a gente aumente ou reforce essa política criminal. Felipe, parabéns pelo trabalho e obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer. A tese do Felipe, quando o crime compensa relações entre o sistema de justiça criminal e o processo de acumulação do capital na economia dependente brasileira, está no banco de teses da UFPR e qualquer pessoa pode acessar. A programação completa da UFPR TV está disponível no nosso site, tv.ufpr.br. E se você gosta de conteúdo educativo, científico e cultural, curta a nossa TV no Facebook e assine o nosso canal do YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima. Tchau. Legenda Adriana Zanotto